Acredite Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Vencedor Deus das asas Faz teu voo Campeão Vencedor Essa fé que te faz imantiver Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos Nossos sonhos Tantos recordes Você pode quebrar Tantos recordes Morrerás Você pode ultrapassar E vencer Campeão Campeão Vencedor Essa fé que te faz imantiver Te mostra o teu valor Campeão Campeão Que vencedor É só pra que te faz imantiver Te mando o Teu valor